O fenômeno da trocação nascido na Nigéria e radicado na Nova Zelândia, Israel Adesanya enfrenta o jovem campeão do TUF 17, Kelvin Gastel, na luta co-principal do UFC 236 que rola no próximo sábado em Atlanta, Georgia e vai determinar quem é o campeão interino da categoria até 84 quilos que hoje tem Robert Whittaker no topo da montanha. E nesse vídeo, eu e meu amigo André Azevedo, narrador do Canal Combate, vamos fazer uma breve análise sobre esse casamento e deixar os nossos palpites. Começo dizendo que não seria nenhum exagero dizer que esse é um duelo praticamente entre um meio pesado versus um meio médio, porque se por um lado Adesanya tem 1,93m de altura e 2,02m de envergadura, por outro Kelvin Gastel tem 1,75m de altura e 1,82m de envergadura. As diferenças de altura e alcance, portanto, são bem consideráveis, mas Kelvin Gastel reúne uma série de qualidades, assim como Daniel Cormier, que o fazem encurtar a distância com uma facilidade ímpar. Por exemplo, ele é muito agressivo, ele tem um queixo que é inacreditável. Eu estava na luta do Gastel contra o Jacaré, bem pertinho do octógono, e o Jacaré botou várias mãos pesadas no queixo do Gastel. Chegava a estalar de tão alto que pegava, e o Jacaré é um pegador, tem uma partada com a mão direita e, impressionantemente, o americano nem se mexia. O centro de gravidade baixo e o background no wrestling também deixam Gastel muito à vontade para trocar, sem muito medo de ser quedado. Tem que também tirar o chapéu para o cara na questão da evolução em pé. Há menos de seis anos, Gastel era basicamente lutador unidimensional, com o wrestling que carregou do circuito universitário e colou com o Rafael Cordeiro na maior parte desse tempo e virou uma máquina de matar. Também, claro, conta com uma capacidade natural, uma mão extremamente pesada, sua canhota, que derrubou simplesmente todos os pesos médios que enfrentou no UFC. É interessante também notar que, ao longo da trajetória do Gastel pelo UFC, ele trocou o carro-chefe. Ele é um daqueles wrestlers que se apaixonaram pelo nocaute. Então, ele luta basicamente como um striker hoje, a trocação o tempo inteiro. Por ser menorzinho para essa categoria, Gastel também é muito rápido com as mãos e com a cabeça. Sua esquiva é excelente, ele tem um tempo de entrada e saída dos golpes primoroso. A vitória dele sobre o Michael Bisping é só isso, é só o tempo de entrada e saída. Ele joga um direto de esquerda, que não toca o adversário, porque a envergadura dele é curta. O Bisping joga um direto de direita por cima. Ele sai e volta com outro direto de esquerda, que derruba o inglês. Assim como o Conome Gregor, o seu pão com manteiga, o golpe que traz o dinheiro para casa e alimenta as crianças, é o direto de canhota. Mas, ao contrário do irlandês, que tem um arsenal de golpes bem mais variado, chuta bastante com a perna direita para tentar mover o adversário em direção da sua mão esquerda, que é o Vingastulo, não tem um arsenal de golpes tão grande. Ele é um cara básico, que faz o simples, mas é muito eficiente, principalmente porque está apoiado por resistência e pegada em comuns. Tem também a calma, a frieza, o espírito vencedor. Kelvin Gaston é uma fortaleza psicológica. Chelsea e seu treinador no TUF 17 sempre chamam a atenção para isso. O cara nunca está desesperado, o cara está sempre tranquilo, realizando o jogo traçado. É, de fato, muito difícil vencer o Kelvin Gaston, que, repito, ele é tão bom que está aí na final ou semifinal de uma categoria que, na minha opinião, não é a dele. Mas acho que o casamento com Israel Adesanya, que, para mim, é o melhor striker dessa categoria, simplesmente não encaixa muito bem para o Gaston. Acho, inclusive, o Adesanya o pior casamento da divisão para o Gaston. Isso porque, um, o Adesanya vai tocar o Kelvin Gaston muito antes de ser tocado, pela diferença de alcance. Dois, o Adesanya tem um arsenal de golpes muito maior. Ele chuta de, basicamente, todos os ângulos. Ele tem quase todos os chutes do menu. E como o Gaston é baixo também, qualquer chute médio dele já está quase no rosto do adversário. De novo, é uma questão de tempo. Se o Gaston treina porrada há 8, 9 anos, que é o tempo que ele tem de carreira no MMA, depois que migrou do wrestling colegial, o Adesanya faz isso há mais de 25 anos, praticamente desde que nasceu. Então, as noções de movimentação, evasão, entrada e saída de golpes, se o Gaston faz isso bem, o Adesanya é muito, mas muito mais experiente nesses quesitos. Ele é praticamente ambideste e consegue jogar golpes de todos os ângulos que você imaginar. São 32 lutas amadoras de kickboxing, 28 lutas profissionais de kickboxing, 6 lutas profissionais de boxe e 16 lutas de MMA. Somando tudo isso, o Adesanya só foi nocauteado uma vez, pelo brasileiro Alex Pereira. E para quem assistiu aquela luta, o Adesanya estava muito bem nela. Então, do meu ponto de vista, a gente vai ter uma luta que vai rolar majoritariamente em pé, em que um dos caras é claramente o striker mais experiente, com arsenal mais vasto, é maior e precisa basicamente driblar, matar, neutralizar um golpe pesado do adversário, direto de esquerda. Mas é claro que o Kelvin Gaston tem uma chance muito relevante e caminhos claros para a vitória. O primeiro é ser agressivo, ir para cima e tentar botar aquela mão esquerda. Mas eu não acredito muito que ele vai nocautear o Adesanya em pé. Por mais que Vitor Belfort, Michael Bisping sejam bons strikers, eles não estão tecnicamente no nível do Adesanya. E Vitor e Bisping também estavam já no finalzinho das suas carreiras. O Adesanya está fresco, um jovem no esporte, 29 anos. A segunda opção é o Gaston ir buscar lá na raiz, encenar uma trocação e tentar entrar em queda de novo e de novo e de novo, sem parar, fazer o Adesanya cansar seus braços e perder um pouco do punch na isometria. E quem sabe, consegue uma queda, o Adesanya vira de quatro e encaixa o Mataleão. O Gaston já finalizou muita gente assim. Mas, de novo, a manutenção de distância do Adesanya é muito boa. Ele também melhorou a defesa de quedas. Não acho que a gente vai ver o Kelvin Gaston se propondo a ser apenas um wrestler. Eu acho que eles vão mesmo trocar em pé e falando em probabilidade. Não acho que o Gaston vai ser nocauteado de forma fácil. Ele é muito resistente. Mas quanto mais tempo passar, mais a gente vai ver a diferença de um cara que é bom em pé para o MMA, para um striker de ofício. Mais ou menos como a gente viu em Max Holloway versus Brian Ortega. A partir do terceiro round, a gente vai ver o volume de golpe superior do Adesanya começar a soterrar o Gaston. Então, meu palpite final é Israel Adesanya. Mas, claro, pessoal, são apenas os meus dois centavos. A minha forma é de ver esse casamento. Mas não fiquem apenas com a minha narrativa. Escutem também o que André Azevedo tem a dizer. Fala, galera do sexto round. Fala aí, Renatão. Já estou aqui, ó, devidamente fardado para esse vídeo. Palpite Israel Adesanya e Kelvin Gaston. Falar do nigeriano das habilidades do Adesanya é chovendo molhado. Um cara super criativo, fera na luta em pé. Mas eu acho que o Gaston é um lutador mais completo, melhor no wrestling. Tem a mão muito pesada, um grande poder de nocaute. Não tem problema do corte de peso. Um cara que já provou que tem queixo, tem um gás absurdo e é um campeão. A gente lembra que há seis anos atrás, exatamente 13 de abril de 2013, ele sagrou-se campeão do TUF. E agora, exatamente seis anos depois, ele pode se tornar o campeão interino dos médios. Lembrando que ele só perdeu nesses seis anos. Ele fez 14 lutas no Ultimate, já é um veterano. Só perdeu três. Duas no peso de baixo, para o ex-campeão Woodley e também para o Neil Magny. E uma no peso de cima, para o Weidman. Sendo que aquela luta contra o Weidman, ele estava bem. Deu o knockdown no Weidman até ser finalizado. Knockdown que ele aplicou em todos os médios que ele lutou, né? Todos os caras. E aí, pode botar na fila aí o Vitor Belfort, o Michael Bisping e também o Ronaldo Jacaré. Eu acho que para o Gaston vencer o Adesanya, ele precisa apertar o passo. Estar sempre ali na cara do nigeriano, apertando, botando a mão dura no rosto dele, colocando o nigeriano para baixo, trabalhando o ground and pound ou alguma finalização. Tem que manter esse ritmo o tempo inteiro. Se ele mantiver esse passo, ele tem grande chance de vencer. Por quê? Se ele der espaço para o Adesanya e liberar aí o negão para abrir a caixa de ferramentas, aí já era. Aí o Gaston, o meu primo safadão, está enrolado. Beleza? Então, está aí o meu palpite para essa luta. Aqui o Mick Jagger do MMA, André Azevedo. Valeu, galera. Bom evento para todos, dia 13 de abril. E para você, quem vence nesse sábado? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Passamos de 100 mil inscritos. Então, o quadro novo do Sexto Round vai ao ar nessa quinta-feira, às 21 horas. 9 da noite, tem quadro novo aqui no canal do Sexto Round para comemorar os 100 mil inscritos. E, claro, no sábado, depois do UFC 236, também tem resenha sobre as lutas principais. Fechou? Um grande abraço a todos. Muito obrigado novamente pela audiência e até a próxima.